E aí galera de YouTube, hoje eu tô com meu amigo Guilherme aqui, hoje eu vou cantar a música Não Tô Valendo Nada, de Rick Juliano e João Neto Begui, é mais ou menos assim. Não Tô Valendo Nada, de Rick Juliano e João Neto Begui, é mais ou menos assim. Não Tô Valendo Nada, de Rick Juliano e João Neto Begui, é mais ou menos assim. Não Tô Valendo Nada, de Rick Juliano e João Neto Begui, é mais ou menos assim. Não Tô Valendo Nada, de Rick Juliano e João Neto Begui, é mais ou menos assim. Não Tô Valendo Nada, de Rick Juliano e João Neto Begui, é mais ou menos assim. Não Tô Valendo Nada.